E voltamos com mais gameplay de Chain Decoz, galera! Vamos continuar aqui onde a gente parou, né? Os personagens Glenn e Lenny tinham caído no rio, né? E encontraram esse grupo de pessoas aqui que disseram que essa floresta é proibida e que eles estão caçando uma criatura. Vamos conversar com eles. Blá, 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 os olhos do monstro brilhavam vermelho como se estivessem possuídos por magia. Até os nossos caçadores locais de monstros nunca tinham visto nada como aquilo antes. Nunca vimos tal besta agressiva antes. Precisamos acabar com ela enquanto ela ainda está ferida. Não tem como dizer o que vai acontecer quando ela se recuperar. O monstro veio do nada, destruiu duas casas e um celeiro. Caramba! Podemos descansar por alguns minutos. A fera não vai chegar longe. Se prepare. Tô louco. Hã? Uma fada? Para de brincar. Aquilo não é fada. Isso não é um conto de fadas. Nossa, que luz é essa, mano? Galera, quem estiver chegando no vídeo aí já sabe o que fazer, né? Meter aquele likezão e deixar um comentário pra ajudar o engajamento do nosso canalzinho, cara. O que é isso, mano? Que luz é essa? Parece que ela tá mostrando pra nós um caminho. Mas para onde? Eu quero explorar. Eu quero explorar. É claro, eu não sou trouxa de seguir uma luzinha aleatória na floresta sem perder um tempão explorando antes. Dá uma olhada. Nossa, que árvore feia. Parece que caiu de moto. A gente voltou pra cá. Vou dar uma olhada mais pra baixo aqui. Sobe. A luz veio pra cá, não veio? Se eu não me engano, a luz veio pra cá. Olha o baú. Olha o lamp. Eita. A luz veio pra cá, pra cima mesmo. Não se aproxime. Ah, minha cabeça. Nossa, mano. O Glenn tá com a cabeça doendo até agora. O que está acontecendo, Glenn? Machuca muito a voz dentro da minha cabeça. Glenn, o que você tá falando? Isso aqui. Hum, você viu algo? Não consigo ver nada. Foco, Glenn. É uma armadilha. Lane, desvie. Nossa, cara. É a sereda. É a fera de olhos vermelhos. Como sabia que tava vindo? Ah, intuição, eu acho. Mano, intuição. O cara tem... Você ouve suas risadas? Esses espíritos da floresta nos trouxeram até aqui. Eles armaram pra nós. Talvez conseguimos derrotá-la. Olha as feridas dela. Não temos outra escolha. Não dá pra voltar agora. Nossa. Heavy, dry, oil, wet. Ah, tá. Tem efeitos aqui, ó. Óleo aumenta o poder de fogo. Wet aumenta vento. Dry aumenta... Aumenta água. Ok. Ah, isso aqui a gente já sabe, né? Isso aqui a gente já sabe. Faz um tempo já. Ahn... Vamos dar debuff. Vamos dar debuff de óleo nela. Pra Lane bater com fogo. Já que a Lane é maga, né? Toma! 400. Dá muito dano. Nossa senhora. Ice Rage. Vamos tirar as defesas do bicho do nosso mecha. Nosso especial. Tomou um box na cara. Hum, ela dá counter, né? Desgraçadinho. Dá pouquíssimo dano ela, coitada. Toma! Vou continuar... Eu vou continuar spamando óleo e fogo nela. Haha. Toma, 700. Morreu? Morreu! Haha. Easy, galera. Não deu tempo da fera fazer absolutamente nada com a gente. Eu não ouço mais as risadas. Os espíritos da floresta nos atraíram para esse monstro. Mas por quê? Glenn, você não parece bem. Acho... Você tá pálido. Eu... Ah, desmaiou. Você deveria ter me ouvido. A fera que derrotou agora é um demônio que atacou o banquete. A fera... A fera que atacou agora e o demônio que atacou o banquete são... São ambas nascidas do planeta... Nascidas de Eldrea. E elas compartilham o mesmo objetivo. Não é caçar... É caçar você e te matar. Ô, louco! Você entende, Glenn? O mundo quer que você morra. Caramba, mano! Tadinho do Glenn! Qual destino você quer seguir? Killian... Ou Victor? Vamos jogar de Killian, Victor e Rob agora. Vambora, galera. Uh, essa foi por pouco. Não, não, não. Pera, não! Os amuletos ainda estão brilhando. Graças ao destino. Calma aí! Os caras estão brigando, mano. Como você pode ser um mercenário sem coração? Como você pode não se importar? Você não se importa, mas eu me importo. Lenny pode não estar viva. Temos que chegar... Temos que ir para longe do rio primeiro. General Matt vai procurar por nós. Killian está certo. Sr. Victor! O general tentou matar a princesa. Ele vai mover montanhas para encontrar Lenny. Com sorte, tem várias montanhas por aqui. Vamos sair do rio o mais rápido possível. Lenny certamente está bem. Assim como os outros. Mas, Sr. Victor, nossa tarefa é escoltar a princesa para Tormund. Eu sei, Rob. Eu sei. Mas não temos escolha. Sienna e Glenn são lutadores capazes. Eles vão cuidar dela. Com... Com sorte, eles vão se lembrar do nosso lugar de encontro. A... A... A Taverna da Rosa Branca. Podemos nos encontrar lá. Isso soa como um plano. Vambora. Tudo bem. Aê, mano. Estamos aqui. Vamos lá. Skills. Set skills. Sr. Victor. Vamos colocar de volta... A marca de... Calma aí. Negócio de classe no Victor. Como é que é que colocava mesmo? Que eu esqueci? Caralho. Pô, esqueci, galera. Fiquei um tempinho sem jogar... Aqui. Pronto. Clérigo. Pronto. O Victor agora voltou a ser clérigo. Ah. Skills. A gente tem que upar as skills dos bonecos, né? Health points eu não quero. Heavy armor bônus? Não sei. Defesa, vai. Defesa é importante. Passo profundo. Isso aqui é coisa de barítono, né? De cantor. Ahn... Não. Ataque, defesa, mind. Vou aumentar a vida. Pronto. Tem que upar as skills dos bonecos aqui. Ataque up. Save TP. Isso aqui parece ser importante, vai. Isso aqui parece importante guardar TP. Mas acho que vida é mais importante pro personagem. Agora vamos vir aqui em set skills. Eu tenho cento e pouco pontos aqui de coisa, né? Vamos dar upgrade aqui que eu sou suporte. Explosion trap. Também. E você... Ahn... Cento e dois pontos. Fica... Fica sem upgrade mesmo. Vambora. GG, galera. Tem que sempre lembrar de usar o clérigo, né? A classe clérigo. Depois que a gente liberar o... Dá pra teleportar já? Teleport is currently not possible. Beleza. Não dá pra teleportar por enquanto, galera. Por enquanto não dá pra teleportar. Mas depois que dá pra teleportar... Deixa eu olhar aqui o negócio de itens. O nosso... Reward Board. Sacred Water, Grimord Shard. E Sacred Water. Eu... Peguei as três recompensas aqui. Eu já posso voltar lá na estátua e rezar. Mas o teleporte... Não tá desbloqueado ainda. Eu não posso voltar... Pra pegar a classe guerreiro. Warrior. Olha! Um mercador. Vamos lá, mercador. Eu tenho que te vender os loots aqui, mercador. Rato. Pedra. Snake Cheese. Cheek. Lizard Tail. Drinking. Stalk. Blá, blá, blá. Pedra. Water Orb. Naut. Pronto. Temos um novo deal aqui. Vamos ganhar um material. Olha! Iron Orb. Nossa, muito material que a gente ganhou, cara. Nossa, a gente tá ganhando muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Muita, 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 muita coisa boa, galera. Dá pra gente dar upgrade nas armas aqui? Vamos lá. Upgrade weapons. Quem é que tá aqui? Espada roupeira. Vou dar upgrade na sua espada roupeira, meu caro. Pronto. Cadê a espada da... Do nosso personagem aqui? Não vou nem tentar ler essa merda. Esse nome nórdico aqui. Pronto. Já deu dois upgrades já. Vamos lá, armadura. Armadura do... Meu caro personagem aqui. Ravencloak. Trezentão. Vambora. Pronto. E a tua, meu caro. 150. Ficamos sem grana, galera. Ficamos sem dinheiro. A armadura do... A armadura do Bolsonarinho. Vamos dar upgrade nela também. Pronto. GG, mano. E vamos ver pedras aqui? Joias. Longbow não tem nenhuma. Vamos dar autocombine. Eu tenho preguiça de combinar joias. Então eu sempre dou autocombine, galera. Foi mal aí. Não tem... Parece que não tem nenhuma joia útil aqui pra gente colocar na arma de ninguém. Vamos ver na espada roupeira. Ah, olha só. Counter Agility. Paralise Hit. Tox Extender. Wind Attack. Chemistry. Vamos colocar Wind Attack? Que o personagem que a gente tá tem ataque de vento. Vamos lá. Na espada do... Na espada de duas mãos do outro cara... A gente pode colocar Dark Resistance. Light Attack. Paralise Hit. Vamos colocar Paralise Hit. Paralysar o cara com uma porrada só. Será que dá pra colocar outra pedra? Vamos ver. Dá pra colocar outra pedra. Um Debuff que aumenta veneno? Não, não quero isso não. Deixa eu ver se tem como remover do arco do Bolsonarinho. Pronto. Remove o cristal do arco dele. E vamos colocar um que aumenta o tempo de veneno. Aqui, pronto. Pronto. Agora o arco do Bolsonarinho, ele tem um tempo de veneno muito maior. Vambora. Quem não sabe por que que eu chamo os personagens... O personagem Rob de Bolsonarinho, galera. Assista os episódios iniciais da nossa série. Episódios 1 e 2, vocês vão entender por que que o Rob é o Bolsonarinho. Vambora. Nossa, jogo. O jogo me deu novas skills. Pera aí. Vamos pegar buff de defesa. Nossa, legal. Erva medicinal, cura, status. Vamos pegar isso aqui. Ih, cadê? Heavy thrust. Sword wave. Vamos pegar uns ataques aqui. Pronto. Do nada, eu entrei num lugar aqui novo. O jogo me deu skill. Beleza. Uma mina abandonada, é? Pra onde você acha que esse lugar vai? As minas de Wingrand são um túnel vasto. Se seguirmos o trilho, devolvemos chegar em outra saída. Como você sabe tudo isso? É parte de cortar a pertença ao meu pai. Hum, bem rico você, hein? Planejando seu próximo roubo? Esqueça. Caraca, mano. O Rob é bem direitinho, né? Vagabuda. Vagabuda. Embrochável. Vamos vir pra esse lado aqui. Vamos vir pra esse lado aqui, dar uma olhada aqui. Não tem... Eita! O robô! Eles são fracos contra fogo. Vamos lá. Paralisei. Olha que roubado. Vagabuda. Veneninho. Light me up. O outro tá paralisado. Ele não consegue fazer nada. Se ferrou. Fraco contra terra, né? Não, fraco contra fogo. Vamos bufar todo mundo. Toma, furada. Vamos lá. Pandemia. Falha veneno em geral. Hacking. Aumenta a defesa de geral. Gostei de ter essas duas musiquinhas aqui pra gente usar. Pronto. Levei um embora já. Eita, cara. Meu irmão. Ah, o Stats Lich. Ele tá bem fortinho, esse bicho. Tomar Power Shot, otário. Pum! Vamos a Recall Training. Vamos curar todo mundo aqui com o Heewall. Heewall tá curando muito, cara. Nossa, eu tô vendo... Eu gastei muito ponto aqui, né? Bate normal, coitado. Adeus. Pronto, morreu. É, os inimigos estão à altura, hein? Inimigos à altura. Silver Ore. Minério de prata. Nada aqui. Vamos subir. Eu adoro minas, galera. Alguns jogos conseguem fazer cenário de mina muito maneiro. Eles botam muito minério pra você catar. Botam chefões que são tipo zumbis, mineiros. Coisa que dá acidente, sabe? Nas minas. Olha pra isso. Uma balsa de transporte. Vagão de transporte. Talvez podemos usar. Sobre as minas. Eles gostam de colocar morcego também nos RPGs, né? Eu acho isso muito legal. Ambientação. Bom, isso salva muito o nosso tempo. Só quando tá indo pra direção correta. Eu não sei como sair dessas minas. Eu não quero parar em Roland de novo. Bom, tem o mapa dos túneis. Tem crânios pra todo lado. Isso não parece bom. Eles simbolizam o túnel... Que o túnel colapsou. E os trilhos... Não tem... E tem trilhos que não acabaram ainda. Ok. Tá bom. Então, se eu for pra cima do túnel com caveira, não tem saída. A minha posição tá marcada ali. Ok. Vai ter briga. Vai ter... Veneno. Damage on wall. Poison on all. Heal all. Start buff. Ok. Eu tenho que passar... Se eu for pra caveira, game over. Tô vendo ali. Nossa senhora. Um inimigo. Ah, então a gente sabe quem controla... Então a gente tem que controlar a plataforma e lutar contra monstros. Ah, do contrário seria tedioso, né? Vambora. Se prepara. O Victor é muito troll. Tá, vamos lá. Lag. Não! Eu bati na plataforma, mano. Ei. Eu bati na plataforma sem querer, mano. Ah, vamos lá. Cobufar todo mundo. Marcha poética. Recall training. Nunca deixar o overdrive chegar na metade. Nossa senhora. Olha o dano que o bicho dá. Ah! What the fuck! Morremos, galera! Os trilhos acabaram. A gente se foi. Não deu pra ver o mapinha no meio da luta. Foi mal. Foi mal, galera. Não tem nem o que fazer. Vambora. Ah, tem o mapinha, pô. Tá vendo? Vamos lá. West. North. South. West. North. South. É East, se eu não me engano. É East. Beleza. Eu manjo dos inglês, galerinha. Senão a gente vai morrer, pô. É, pode crer. Tá trocado ali, ó. O East. A gente vai pro outro lado. Vou dar regen de TP pra geral. Pra gente poder bazucar esse bicho aqui de começo. Vamos lá. Leg aim. Olha lá. Trocou. GG, galera. Vamos lá. Pra frente é veneno. Então é... É South, se eu não me engano. Vamos atacar aqui. Não, peraí. É Norte. É Norte. Pronto. Mudei a direção pro Norte. Agora a gente vai subir. Maravilha. Nossa Senhora. Esse meu inglês é tão bom, cara. Marcha poética. Marcha poética. Helping Hand não precisa. Vamos bater. Porradão. Toma no olho. Inimigo fraco. Bater normal. Passamos. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que não precisa mexer em nada, né? Tá dizendo que tá indo reto ali. Não tem nem pra onde mexer. Aqui a gente pode bater no inimigo bastante aqui. Aqui a gente pode acabar com ele. Toma! Beleza. O bicho tá olhando a distância. Ele não tem... Ele não tem ação nesse turno. Agora ele vai usar um ataque foda. Quer ver? Bento. Ok. O ponto fraco dele é água. Vou curar todo mundo, vai. Na real, vou bater nele, vai. Diminuir o Overdrive. Esse Overdrive tem que diminuir. Dá o debuff nele. Aí, passamos. Seguinte. Agora... Vamos subir e depois vamos pro lado, né? Acho que é melhor. Norte. Pronto. Eu acho que se matar o bicho, acaba, né? Matou o bicho, acaba aqui, né? Morreu. Morreu. E aí? Acabou, galera. Conseguimos. Pera, pera. Voltamos pro começo. Pera aí. Ah, não. Parece que acabou mesmo. Parece que a gente chegou em outro lugar. Eita, mais inimigo. Eita, mais inimigo. Vou buffar a defesa de todo mundo. Quero ninguém morrendo pra esses danos em área do bicho. A Lene faz uma falta nessas lutas aqui. Pra poder dispelar os inimigos e tudo mais. Vai lá, bolsonarinho. Pandemia. Acho que dá pra matar todo mundo aqui, mano. Na moral. Morre. Droga, não morreu. Pronto, morreu. Cura todo mundo. Poison Shot. Morreu. Ah, é. Easy. Bom. É, a gente tá em outro mapa da mina. Não é o mesmo. Aqui tá fechado, inclusive. Hum. Olha quanto cristalzinho, cara. Aí sim, eu gosto, hein. Eu adoro cristais. Que bicho é esse, cara? Nossa senhora, me deu um box na minha boca ele. Digo da mãe. Vamos buffar todo mundo, cara. Não sei que bicho é esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei se eu buffo os caras. TP, regen, HP. Vamos buffar, vai. Talvez ele venha se atacar, mas sei lá. Vamos diminuir esse overdrive aí. Vamos lá, bolsonarinho. Nossa senhora. Nossa senhora, habilidade. Caramba, mano. Ainda bem que eu tava com a vida cheia aqui. Toma. Já vamos diminuir logo esse overdrive aqui pra não tomar um dano muito foda. Matou. Caramba, que bicho forte, cara. Ele dá dano de trevas, cara. Iron War. Dano físico e trevas. Eita, pô. O que que é isso, velho? Mano, aquilo ali. O que que foi aquilo, cara? Megaloworm. É uma minhoca gigante. Ela fica fazendo buracos em valantes por séculos. É a causa de vários terremotos. Caramba, mano. Baú. Caraca, então a gente vai enfrentar um Megaloworm aqui, né? Aqui tem... Vamos apertar. Precisa de uma chave pra operar o elevador. Ok. Ah, com certeza a gente vai ter que matar o Megaloworm pra pegar essa chave. Ah, o jogo tá até salvando, mano. Quando o jogo salva, que vai dar merda. Aí, caralho, ali, ó. Olha lá, o funcionário público ali, ó. Vambora. Trabalhando em péssimas condições. Veneno. E deu mais um soco. É um desgraçado, meu. Vou bufar todo mundo. Vamos lá. Vou furar o olho dele. Fura, olho. Mata, piolho. Toma. Explosion Trap. No caso dele, vim me dar soco na cara de novo. Nossa senhora, o dano, cara. Olha o dano dele. É muito forte. Vou dar mais um Agility Break nele. Manter o Agility Break estendido nele. Vou dar Explosion Trap aqui. Nossa, bateu no Victor. É um safado. Vamos lá, Victor. Victor, Victor, Victor. Cura geral. Vamos lá, Pandemic. Vamos reduzir os níveis de debuff aqui. Ele morreu. Ele morreu. Caramba, já matei ele, mano. Nossa, eu combei tanta coisa nele que ele morreu tão rápido. Ah, tem um bichinho ali, ó. Tá, eu posso vir direto pra cá, né? Vamos vir nesse bichinho aqui. Vinarzo Todraednognargin. Que que é isso? Que língua é essa, mano? Vinarzo Todraednognargin. É um Goblin, mano. Que língua é essa? Beleza, a gente não fala a língua dos Goblins, né? Vamos lá. Outro negócio desse aqui. Hum, eu tenho um pressentimento de que já cruzamos metade de cortar usando esse mecanismo. Eu espero que cheguemos na princesa a tempo. E lá vamos nós de novo. Agora vai vir a minhoca. Eita, Vox. Mano, olha esse bicho. Essa coisa enorme. Hora de lutar sério. Meu irmão. Vamos lá. Não, jogo. Não, não. Ah, jogo troll, cara. Ah. Eu ataquei o negócio sem querer, mano. Ah, jogo babaquinha. Depois que passar reto por aqui, a gente escolhe outra direção. Jogo troll, mano. Vamos lá. Cura todo mundo. Eu sem querer ataquei o negócio ali. Veneno no desgraçado. Lagain no desgraçado. Pronto. Foi reto. Agora a gente tem que trocar a direção. Qual o lugar que melhor vai bufar o nosso grupo, galera? Eu acho que se a gente for pro lado pegar um veneninho. Eu acho que não tem problema em pegar um veneno ali do lado, hein? Pega um veneno, ganha buff. Aí pega outro coração ali. E vai reto e depois sobe. Eu acho que não tem problema. Vamos. Vamos. Vamos bufar ali o... Bufar não, é. Vamos acertar o lado correto aqui. West. Pronto. West. A gente vai pegar um veneno, vai pegar buff. Depois vai pegar cura. Depois vai pegar veneno. Depois é buff. Depois cura de novo. Aí vai encerrar a... A merda aqui. Vamos curar o menininho. Armadilha. Beleza. Bateu no bolsonarinho. Coitado. Agora vai subir. Não tem problema. Toma. 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 Nossa, quanta vida eu perdi, mano. Eu vou bufar os aliados, vai. Vou usar o nosso funk aqui. Bufou todo mundo. Funk é cultura, galera. Beleza. A gente foi envenenado por fungos. Não tem problema. Não tem problema. Todo mundo foi, tá? Não foi só o nosso personagem, não. Vai durar dois turnos só. Eu vou me curar com o Rob, que eu não quero morrer. Beleza, acertou todo mundo. Esse bicho, ele é democrático, né? Ele acerta todo mundo. Ahn. Vamos curar geral. Vamos dar um heavy thrust nele. Vai tomar. Toma. E o bolsonarinho. Ahn. Ah, não precisa... Não precisa... Marcar nenhum lugar pra gente ir, porque já vai dar dano. Já vai sozinho e o bicho vai morrer, provavelmente. Daqui a pouco. Ah lá. Ganhamos o buff. Defesa, ataque. É agora que a gente mata ele, galera. Às vezes vale a pena sacrificar um pouquinho e pegar uns debuffs. Se for matar o bicho, vale a pena. Boa. Ahn. Eu fui pra cima. Vamos pro lado, então. Vamos lá. Ist. Maravilha. Eu vou bater nesse bicho, cara. Uma hora ele vai morrer, acredito. Do que ele morrer, acaba a luta. A gente não tem mais que se preocupar com nada, não. Vamos curar o personagem. Diminuir o overdrive, que tá aí gigantesco. Vamos recuperar o TP de geral. Nossa. Uma hora esse bicho vai morrer, mano. Vamos ver aqui. É só ir reto, né? Não tem por que se preocupar. Caramba. Mano. Morre, bicho. Bicho forte da porra. Perdemos vida aqui. Não tem problema. Aê, morreu. Matamos ele antes de precisar fazer curva e todas aquelas palhaçadas ali. Chegamos. Ó, uma nova... Novas habilidades. Vamos lá. Vamos aprender skills sem problema. Vamos aprender as skills aqui só pra gente conseguir mais... Mais opção nas batalhas, né? Aprender skill é muito bom pra dominar a batalha. Pra gente não ter problema com o... Overdrive ficando vermelho. E a chave da mina? Tipo, tinha um goblinzinho ali. E aí? Ah, saímos da mina? Oh... Ué? Saímos da mina e é isso? Tipo... Caramba, mano. Eu pensei que a gente fosse entrar na... Provável que a gente entre em outra mina de novo, né? Aquela é Tormund no horizonte? Sim, uma visão rara. Nossa, olha lá, mano. Bonita. Ah... Vambora. Aquele goblinzinho falou uns negócios pra gente lá e a gente não voltou. Sei lá. Talvez dê pra voltar depois, né? Oh... Wingrad Mines... É, talvez dê pra voltar. Olha a cidade, galera. Muito foda. Eita porra. Caralho, dois pássaros. Que estranho. Ah, vamos lá. Tirar a defesa dos dois. Poison shot. Ele tá... Nossa. O bicho tem um ovo que quando choca, cura todo mundo. Caramba. Até ele, incluso, né? Será que vale a pena matar os dois ao mesmo... Eu vou dar debuff nos dois, vai. Eu acho que a gente consegue clivar os dois. Se o ovo do outro curar 200... Ah, agora foi dano. Beleza. É RNG o ovo que o bicho carrega. Às vezes pode curar, às vezes pode matar. Morreu. Maravilha. Toma! Morreu os dois. Caramba, mano. Até que foi bacana essa luta aqui. Não tem nenhum tesouro escondido nessas partes aqui. É tudo corredor. É só ir rápido. Sim, porra. Ih, vai ter mais combate aqui, galera. Ué, dá pra pular aqui? Ô, louco! Tesouro! Iron polainas de ferro. Defesa. Ih, mas vou pegar. Rapaz. Vamos lá. Bolsonarinho agora ataca antes. Maneiro, cara. Se eu não tivesse me ligado no cenário, eu não teria pego o item. Olha que foda. Vamos, ora. E esses iron polainas é muito bom. É um item defensivo pra gente usar no nosso Killian. E o Killian vai ser o nosso Warrior. Quando a gente voltar e rezar na estapazinha. Pegar a classe de Warrior. Provavelmente é a classe que... Que tava faltando. Ok. Tem ovo ali atrás. Vou bater nos bichos, cara. O ovo vai chocar. Nossa. Será que vão surgir mais duas galinhas? Vamos bufar todo mundo. Silêncio. Droga. Deu silence no grupo. Matei. Ah, o ovo morre. Beleza. Então, se a gente não matar o ovo lá atrás... Dá merda. Vamos tirar silence do Killian. Ah lá, mano. É muito massa a animaçãozinha. Tem que matar um deles primeiro. Não dá pra focar os dois, não. Morreu. Tomou crítico. Tomou crítico. Morreu, cara. Caralho. O dano que o bicho tomou foi insano ali. Quatrocentos. Pum. Na boca. Ah, ele curou todo mundo. Que desgraçado. Morreu. Toma, trezentão. Maluco. O Killian é forte pra porra. Olha, dá pra quebrar uma passagem aqui. Break Extender. Isso é bom, hein? Isso aumenta a duração do debuff de quebra de armadura. A gente pode bater mais. Não precisa mais ficar renovando toda hora. O Killian tem, o Glenn tem também, o Break. Dá pra equipe... Nossa, olha quanto ovo, galera. Tem que quebrar tudo isso, cara. Como é que eu faço isso aqui? Não morreu. Nossa senhora. Acho que o Killian consegue matar tudo com a habilidade dele de Break em área. Vamos lá. Alfred's Will. Vai lá. Pum. Boa. Acabou. Ih, não morreu não, ó. Vai tomar. Skill Level. Olha. O Pumos Skill. Legal. Provável que vai ter um chefão aqui, galera. Achamos coletáveis. Sir Victor. Eu me lembrei desse caminho. Eu passei por aqui centenas de vezes. Você já esteve aqui antes? Sim, há muito tempo atrás, quando magos não eram tão raros quanto mercenários. Eu sou um ar, como você sabe. Eu estudei na Universidade de Niza. Eu vivi em um vilarejo fora da cidade e andei por aqui até a Universidade toda manhã. A estrada era bem ali, mas agora... Aonde Niza já foi, não há nada, mas apenas uma cratera. É chamada de Grande Abismo. Aconteceu há 500 anos atrás. Há muito tempo atrás, Valandis era uma terra unida. Um estado neutro onde nobres de todo mundo vinham estudar magia. Depois da queda da cidade, no entanto, vários lords e leides tomaram a terra para si. Desde então, a paz nunca foi reinante nesse lugar. O que exatamente aconteceu em Niza? Eu ouvi histórias de um terremoto. Essa é uma das teorias. É dito que a cidade era protegida por escudos mágicos. Afundou e ainda está no fundo da cratera. Isso deveria ser fácil de checar, não? De novo, você não tem ideia, ladrão. Descer é impossível. A neblina bloqueia sua visão e o vento pode esmagar qualquer aeronave contra a parede. E se isso não é o suficiente, o Ivers já foram encontrados lá no fundo da caverna. E está cheio de veneno. E isso não é o pior. De fato, Asnadel construiu seu ninho lá embaixo. Quem é Asnadel? Asnadel, o dragão? Um dos sete reis? Ele que foi atraído pelo miasma e viveu lá embaixo desde então. E ele faz o que dragões fazem a vida inteira. Ele dorme em uma cama de éter. Da próxima vez que você planejar saquear um lugar, você pelo menos pode mostrar respeito e aprender alguns fatos. Sua ignorância é nojenta. Porra, bolsonarinho. Já chega disso. Eita. Uma flecha? Quem foi? Oh, louco. Olha, uma gangue de ladrões comuns. Então, abram os bolsos. Só uma... O quê? Abram os bolsos e me mostrem seu ouro. O único metal que você vai conseguir é o da minha espada. Sir Thomas? Olha isso, o pequeno Rob. Não nos vemos há muito tempo. Você conhece ele? Um cavaleiro... Ele já foi cavaleiro do meu pai. Depois que a guerra acabou, ele nos traiu. Ele não... Não traímos ninguém. Foi o seu pai que não nos pagou. A única coisa que... Nós podemos nos culpar é que nós seguimos as mentiras dele por muito tempo. Deixe-me adivinhar. Depois que a guerra... Depois que o dinheiro da guerra acabou, vocês foram prometidos com terra e pagamento. Mas sem um vencedor, não tem castelo pra te entregar. Mentiram pra nós e nos exploraram. Caramba, mano. Você não merece nenhum pagamento. Você foi pago pra vencer a guerra, não pra perder. Eu não vejo nenhuma mentira nisso. Pega, fica com o seu dinheiro. Não tô nem aí. A gente vai levar o garoto como refém. Tenta! É só outra palavra que você não vai conseguir manter. Outra promessa. Caramba, mano. Pô, vou odeio o moleque. Porque ele é filho do Lorde que não pagou. Vamos lá. Dá os debuts aqui nos caras. Bufa. Pararam, pararam. Espalha. Eu tô começando a pensar sinceramente se vale a pena espalhar o veneno quando tem dois inimigos. Eu acho que quando tem dois inimigos não vale a pena espalhar veneno. Sendo sincero. Vamos lá dar um debuff. Cura todo mundo. Cura everybody. Veneninho. Estende o veneninho do outro. Jogou bomba em nós. Filho da mãe. A bomba explode nele, cara. Eu acho que ela vai explodir nele. Bateu na bomba, cara. Tá, peraí. Vai pra lá. Explode. Valeu a pena. Caramba, mano. Vai lá, filho da mãe. Mind break, agility. Vai tomar leg aim. Protege o Victor com a armadilha. Vamos lá. Não, eu queria me curar de uma vez. Vamos lá, vai. Vamos pegar regen de vida. Vai apanhar. Armadilha. Pum. Veneno. Veneno. Vou curar o velho. O Victor. Aumentar a defesa de geral, porque esses caras batem forte, mano. Dá o debuff de novo. Usou a bomba de novo, cara, mano. Eu acho que se a gente fizer certinho... Ó, o bandido vai morrer, o amigo dele. Bateu na bomba, né, safado? Vai voltar pra vocês aí, ó. Dá pra matar ele. Correu. Ah, perdeu. Acabou a batalha. Olha pra você. Olha onde sua ganância te levou. Ganância? É o oposto. Nós lutamos por dinheiro ou por terra. Lutamos pela nossa terra natal e pelo nosso Lorde. Nós éramos cavaleiros leais. O seu pai não conseguiu nos pagar. Por muitos anos, nós alimentamos nossas famílias com honra e esperança de vitória apenas. E fizemos com orgulho. Mas no fim da guerra, nossa esperança morreu. Ele não pôde manter a promessa. Não foi nossa decisão é jogar fora nossos juramentos que demos ao seu pai. Não. Foi seu pai que jogou os juramentos que prometeu e não cumpriu por anos. Não entende? Precisamos de comida pra manter nossas famílias vivas. Não podemos viver e esperar por honra sozinho. Mas você parece que tem vivido muito bem, chantageando, roubando e assassinando. Não fale de honra. Você é surdo? E você tá morto. Deixa ele, Rob. Por qual razão, Sr. Victor? Misericórdia. Misericórdia? Saia daqui. Eu cuspo na sua pena. Você vai sentir minha vingança, se lembre disso. Caramba, mano. É melhor nos mover antes que mais deles apareçam. Devemos chegar logo, não é, Rob? Ah, sim. Não tá longe. Vamos esperar que os outros tenham escapado também. Caramba, galera. Qual destino você quer seguir? Galera, vamos deixar esse pro próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai tá jogando com a Siena, beleza? Beijo vocês no próximo vídeo. E tchau! E tchau!